Assista agora ao Minuto CML Especial Semana da Independência, com os destaques das celebrações do Dia da Pátria na área do Comando Militar do Leste, que abrange os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em Minas Gerais, o Comando da Quarta Região Militar realizou o desfile cívico-militar na tradicional Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Em Juiz de Fora e em São João del Rei, integrantes das organizações militares subordinadas à 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha também participaram de desfiles cívicos-militares. Na capital do Espírito Santo, o 38º Batalhão de Infantaria participou do desfile cívico-militar na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. No Rio de Janeiro, a Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército participou do desfile cívico-militar na cidade de Niterói. Já na capital fluminense, o desfile alusivo à Independência do Brasil, coordenado pela 1ª Divisão de Exército, foi realizado na Vila Militar. Marcando o retorno ao formato tradicional, foi realizado o desfile cívico-militar na Avenida Presidente Vargas, centro da cidade do Rio de Janeiro. Coroando as comemorações, a banda do 1º Batalhão de Guardas se apresentou no Parque Bondinho Pão de Açúcar. Com um repertório variado, apresentou sucessos da MPB e o Hino da Independência. Gostou? Então deixe seu like e siga as mídias do Comando Militar do Leste.